Hoje vamos conhecer uma mãe que tem muitos filhos, é uma realidade que a gente não está mais acostumada a ver nos dias de hoje, por isso a gente veio até o bairro Jardim Felicidade na zona norte de Belo Horizonte para bater papo e entender como é que é o dia a dia, a batalha de uma mãe de seis filhos. O Tecão que vai me apresentar, o Tecão trabalha ajudando todo mundo. Nós estamos juntos para o trabalho social de um pelo outro, sem fins lucrativos. Vamos lá então. Oi, tudo bem? Prazer, Maíra. Prazer em te conhecer. Podemos entrar na sua casa e conhecer seus meninos? Pode. Licença. Pode vir cá. Dá licença. Obrigada. Vamos, campeão. Ei. Tudo bom? Tudo. Onde que nós vamos sentar para começar aqui? A gente vai ter que acender uma luzinha que está meio escuro, vamos ver. Então vamos lá, vamos bater um papo. Essa é a Tátia. Apresenta para a gente cada um dos seus filhos aí. Matheus. Matheus. Ana. Davi. João. Maria Eduarda. Raquel. E Raquel. Na ordem certinha, né? Primeiro até o último. Do mais velho até o pequeno. Você tem seis anos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quinto e sexto. Você quis ter esse tanto de filho? Não. Ou não foi planejado? Como é que foi que aconteceu? Eu fui tendo assim, ó. Foi? É. Um atrás do outro. Eu não ligava muito. Eu gosto muito de casa cheia. E cada um é de um jeito diferente? É. Esse aqui é mais nadir. Esse aqui é mais curioso. As duas elas são igual eu. Um temperamento muito... Nó. Surtado. E essa aqui, essa aqui não é muito bagunceira. Mas dá trabalho. Se você quiser dar mamá para ela, pode ficar à vontade, viu? Não tem problema nenhum. Eu tô vendo que ela tá assim, mãe, quer mamá? Mamá faz parte da vida, né? E esse aqui ele é mais amigo. Ele gosta mais de brincadeira. E olha que eles estão comportados porque tá gravando, não tão? É. Estão quietinhos. Porque não é assim, não. Não é assim, não? Nossa senhora. Uma dessa eu já tava que a da pau dos mim brigando. Um cutucando o outro. Aí uma pegando a orelha. É. Só pra dormir. Ah, é? É. Hoje em dia a gente vê as mães assim, tendo um filho, dois, três. É raro, né? A gente encontrar alguém com seis filhos, assim. É. E já dá muito trabalho um. Eu imagino que seis, você é forte, né? É. Dá trabalho. Mas é bom. Eu não arrependo, não. Eu ainda até falo que eu tenho caixa ainda pra mais 15. Nossa senhora. Mas eu agora, no momento, eu não quero mais não. Eu tô muito bem com meus filhos. Já tá ótimo. Já dá pra rir, chorar. Todos eles amamentaram? Todos. É mesmo? Você teve leite pra todo mundo? Pra todos eles. Maravilha. E o que mamou foi ele. Ele mamou até três anos. Olha, que isso. Isso tudo? É. Você lembra? Você lembra de você mamar? Ele também. Ele também. Ele também mamou até três anos e meio. Eu fiquei correndo pra mamar. Pra mamar. No meio da rua. Você ia atrás dela na rua. O que você falava? Mãe me dá mamar. Mãe me dá mamar. Mãe me dá mamar. Agora, eu tô vendo aqui, por exemplo, já tá uma no colo da outra. Os que vão crescer vão te ajudando a criar os menores. Os menores. É assim? Ele me ajuda. Ela me ajuda. E até os dois. Já tá aprendendo também. Já. Às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado que eu tenho que sair, aí elas tão dormindo, aí eu olho aí que eu já volto. Aí eles ficam olhando, se acordar, vai lá atrás de mim, leva elas e me chamam. Mas, todo mundo me ajuda. A casa também, ela me ajuda muito. Ela é muito esforçada. Então, eu nunca tô sozinha. Ela sempre me ajuda. Te ajuda a cozinhar, a limpar tudo isso? Me ajuda a limpar. Enquanto eu vou fazendo comida, ela vai arrumando a casa, ele vai lavando as vasilhas, limpar o fogão. Não dá pra aguentar fazer tudo isso sozinho. Não tem jeito. São só vocês na casa? É. E o meu marido. E cadê o marido? Ele não tá aqui não. Não tá aqui hoje? Não, ele saiu. Ele trabalha fora? Não, ele faz bico, né? Mas, ele não tá aqui agora. É claro que você não tem tempo de trabalhar fora. Não, é. Agora, é também muito caro, né? Como é que vocês fazem? Eu recebo um Bolsa Família, né? Então, já me ajuda na compra. Um pouco da compra. E a minha sogra também me ajuda muito. E aí faz um bico aqui, um bico ali. E aí a gente sempre junta, então vai dando pra manter, né? Nada que onde come um, come seis, que não tem problema. E como é que vocês dormem? Tem um quarto pra todo mundo ou tem quarto pra... Como é que é? É, o que que acontece? Ali tem um quarto. Aí lá em cima a gente fizemos até um com telha. Mas não deu ainda conta de terminar. Então lá faz muito calor porque é telha. Então a gente prefere ficar aqui embaixo até a gente ter uma condição melhor de poder conseguir terminar tudo e arrumar. Então dorme todo mundo junto? É, aí eles dormem na cama deles. Aí tem um colchão de casal, eles dormem no chão e a gente dorme na cama de casal. Eu, a pequena e o pai. A gente pode dar uma volta aí nessa casa aí? Quem vai me mostrar a casa? Eu, eu, eu. Nossa, tem muitos guias, tem vários guias. Olha aqui, minha mãe, ela e meu pai dorme aqui, ela dorme aqui com ela, eu e ele dorme aqui no chão. Põe o colchão aqui, né? Me mostra lá onde você toma banho então. E como é que é na hora do banho? Toma junto ou cada hora um? Cada hora um. Cada hora um. Ah, então tá. Você gosta de ir pra escola? Tá todo mundo na escola? Todo mundo. Que coisa boa. Você estudou? Eu estudei, fiz o segundo grau, comecei a fazer a faculdade de pedagogia, aí minha mãe ainda era viva, aí quando ela falei isso eu fui e troquei. Você faz para casa com eles? Ensino. Tem mal que eu perca a paciência, mas a gente ajuda, né? Não tem jeito, né? É bom fazer para casa com ela? É, eu também fiquei de recuperação e fiz uma prova. E passou na prova? Passei. Ufa! Parabéns, estudou muito? E como é que é o horário de estudo? Todo mundo junto? Cada um tem seu jeito? É, é igual. Eles estudam de manhã. Os três que estudam de manhã, então dá para ensinar a tarde. Ele mais que faz sozinho, os dele mesmo. Ele já tem, ele é muito inteligente. Sempre quando a gente pode, a gente, né? A gente tenta. E quando não tem mesmo o trabalho dele que ele tem, a gente vai lá e pede um amigo para ajudar, que terminou a faculdade, que fez alguma coisa assim mais além. Então aí, aí dá para ajudar. Olha aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, essa aqui é a atividade da recuperação que você já passou, né? Ainda bem, né? Deu tudo certo. Olha aqui. Ah, os exercícios dele aqui, gente. Já escreveu o nome todo certinho, né? Davi Henrique Pereira Jorge. Chega, João. Chega, depois você mostra. Espera aí. Vamos ver o outro aqui, ó. Esse aqui é o quê? Passarinhos. E esse? Qual é? Sorvete. Você acha importante o estudo? Eles estarem na escola e tal? Eu acho. E outra coisa. Hoje, o emprego já está difícil sem estudo. Com estudo. Imagina sem. Então, eu incentivo muito eles a estudar, fazer uma faculdade. E depois, caçar namorar, caçar diversão. Tá cada hora um que me cutupe aqui. Vou mostrar. Vamos ver. Vai aparecer um monte de coisa bonita aqui pra gente ver, ó. Pra gente filmar. A geração da gente era uma, hoje a deles são outras. Antes mesmo tinha amarelinha. Esse tipo de brincadeira que você brincava em rua. Hoje não. Hoje é só telefone. Hoje é criança. Ah, é? Hoje é criança. É jogo. É whatsapp. É sonhar. É mesmo. Quantas mães você escuta por dia? Nossa, muito. Até os vizinhos aqui da rua falam assim, nossa Tati, o seu nome é doce demais. Vai gostar de chamar a mãe. Eu acho que deve ter uns 400 por dia de mãe. Toda hora. Mãe! Mais tarde! Você consegue ter algum horário, algum tempo do dia ou da semana só pra você? Que seja 15 minutos só, você sozinha? Ou não existe isso ainda? Tem. Tem? É quando as duas pequenas vão pra escola. Que elas vão estudar de tarde. É o horário que você consegue? É o horário que eu fico tranquila. Porque ela não me dá trabalho nenhum. Os dois chegam da escola e então dormem. Então eu fico sozinha. O que você faz nesse horário que é seu? Eu só quero descansar, só descansar a mente. E pra você, o que que é ser mãe? Nossa, ser mãe, primeira coisa é ter uma responsabilidade muito grande. Porque mãe você tem que cuidar, você tem que corrigir, você tem que ter atenção a toda hora com criança ou com adolescente. Eu acho que em si, ser mãe é tudo. É tudo. É um pouco de tudo. Eu gosto de ser mãe. E vocês? O que que vocês podem falar da mãe? Ela é boa. Ela é boa pra mim. Tudo que eu peço que ela faz e tudo que ela me pede eu faço. Ela é muito legal comigo. Então vão subir, né? Sim. Agora aqui nesse horário que a gente tá chegando às 5 horas da tarde, o pôr do sol é bonito. É. Tem uma vista legal aqui. Dá pra você ver o sol indo embora. É. O sol nascendo. Agora aqui tem que ficar de olho também nos meninos, que é perigoso. É perigoso. É. Aí aqui quase não sobe. É perigoso cair. É. Aqui na verdade eu já fiz pra fazer uma varanda, né? Ah. O meu quarto com uma varanda. E lá fazer o quarto dos meninos. Como é que é? Vocês vão construindo devagarzinho? Conseguem um pouquinho de tijolos e fazem a parede. Aí daqui a um tempo consegue mais um pouquinho e faz a outra. Aí a última foi quando a gente fizemos lá, aquele quarto lá. Eu sempre tive vontade de terminar de arrumar minha casa, separar os quartos dos meninos com um das meninas. Então, quem muito me ajudou aqui quando eu era vivo foi meu pai e minha mãe. Sempre me ajudou. Aí depois que eles faleceram a situação ficou muito mais difícil, né? Por isso que eu quero arrumar um emprego, um serviço pra poder trabalhar, voltar a fazer minha faculdade de novo. Eu tenho um sonho de terminar minha faculdade. É, vai ser bom, né? É. Terminar minha casa, tirar minha carteira, comprar meu carro. Eu tenho esse sonho. Eu gosto da minha mãe porque ela me ajuda quando eu preciso. Às vezes quando eu tenho algum problema eu converso com ela, que ela me ajuda. E eu gosto dela porque às vezes quando ela tá precisando de conversar, às vezes hoje que ela fica triste porque ela perdeu a mãe dela, eu ajudo ela a conversar pra ela não ficar triste. Eu gosto muito dela. Ah, hoje é um dia que você lembra da sua mãe. É. Gente, nós estamos gravando em pleno Dia das Mães. O vídeo tá indo pro ar um pouco depois, mas viemos aqui no Dia das Mães pra gravar, né? Então seu Dia das Mães é um dia de saudade. Isso. Eu não gosto muito de comer. Não? Não. Mas eu... O único que eu comemoro são com meus filhos. Eles vêm, fazem cartinha, me dão. Gatinho. O gatinho. A galinha. E esses daqui, você sabe? Eu acho que esse aqui são círculos, né? São as bolas. São as bolas. São as bolas. São as bolas. O quadrado. O sol. O sol. As estrelinhas. E o crião. Onde que ficam as estrelinhas? Lá no céu. Lá no céu. Então vamos despedir de todo mundo que assistiu a gente? Pessoal que assistiu. Vamos? Vamos dar tchau? Obrigada, viu? Por ter aberto a sua casa e apresentado a sua família. E você é um exemplo de mãe, viu? De mulher. E que você receba muita ajuda. Amém. Que o seu teto chegue aí. Vai chegar. Se Deus quiser. Quem quiser ajudar o pessoal aqui do Jardim Felicidade, o Tecão é o cara, né Tecão? Você que... Deixar seu telefone, o que a gente faz? Pode ligar no 34 34 75 17. Qualquer horário, viu gente? Não canso do olhar de cada um. Isso. A gente vem até o local, faz isso que vocês estão fazendo e o que puder ajudar sempre é bem-vindo. Então tá certo. Obrigada, viu Tecão? Não há de que ser. Valeu. Prazer. Eu que agradeço. Tchau, vamos dar tchau gente. Tchau. Obrigada. Tchau, Kels. Tchau, tchau Kels. Tamo junto. Tamo junto.